E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, vamos fazer uma batalha da Liga e antes de mais nada, eu quero recomendar pra vocês aí o canal do DS Poketuber. Ele criou uma conta aí no servidor, até aqui eu vou aceitar a amizade dele, ele disse que vai fazer uma série de vídeos aí pra gente. Recomendo vocês aí a seguir o canal dele, só digitar aí no YouTube DS Poketuber que vocês vão ver, ele faz live desse jogo, vai começar a fazer. É pra ele ter começado a fazer ontem né, porque esse vídeo vai um dia depois, mas é isso. Era o aviso que eu tinha pra dar, toca a vinheta aí que a gente vai pro PVP agora. Vamos lá hein pessoal, parada é o seguinte, eu perdi uma partida que já tô grilado, levei desconect desse cara aqui, acho que sim. Ó, mas eu já tinha perdido outras pra ele hein, será que ia perder isso de novo? Nunca saberemos. Eu apertei pra fazer a batalha e o servidor me quicou, simples assim, levei desconect. Ó, achei um cara aqui, achei um cara aqui, Pikachu, Wigglypuff, Bastóis, Minossauro, Charizard. É um time interessante, eu acho que já enfrentei esse cara inclusive. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar de gola hein. Comecei o Charizard, vou dar o Stealth Proc. Deu a Mega. Nossa, ele é mais rápido que... é claro que ele é mais rápido, é o Golem. Tá, eu não vou sacrificar o Golem agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o Charizard pra dar uma pancada. Ó, resisti legal, resisti legal. Vamos dar um Flament Hour aqui agora. Ah, eu tô lembrado desse cara. Ou não né, é que tem uma galera aí que gosta de dar Thunder Punch. Vamos colocar aqui de novo o... Nós vamos pôr o Pikachu? Se ele der o Thunder Punch, o Pikachu dá uma pancada legal. Aí ó, ótimo. Eu acho que ele vai pôr o Golem agora. Vamos pôr a Cloyster, que aí a gente já ganha a partida agora. Aí ó, pronto. Feito. Então a gente tá tranquilo, suave. Ainda aquele Steel Smash. Então a gente vai dar Rock Blast. Se ele não der Rock Blast, vai ser Steel Proc, mas de todo jeito eu tá na vantagem. Eu acho que ele não mata, aí deu Rock Blast. Ó, só acertou dois. Cara, se ele acerta assim que eu tinha morrido, vocês viram ali o tanto de dano que ele me deu. Tá, tá é louco. Tá, vamos dar o Ice Speed e resolver isso logo. Olha só, hein. Agora vai ser difícil ele parar a Cloyster. Ó, me colocou o Charizard, entrou quase morto. Vou dar o Ice Shard, acho que o Charizard dele é rápido. Se eu não me engano, ele bateu primeiro do que o meu, né. Mas pro tanto de HP que ele tinha, não precisava, não precisava, não precisava sair com o que ele colocou o Pikachu. 2.879, cara, o Pikachu dele é muito lupado, mano. Olha isso. Caramba, quase que eu tive que dar o 5 hit completo nele. E não mata. Tá, colocou o Venossauro, eu acho que o Venossauro não é o mais lupado dele. Eu tô desconfiado que essa, essa conta dele aqui, ele foca no Charizard e no Pikachu. é o Pikachu. Olha aí. Nossa, ficou sem nossa. Estafado, mano. Bagunçou nossa vida. O Scissor, o Scissor, o Scissor aqui que você já resolve. Vou puxar de tarde. Não vou pôr o Scissor, que o Scissor bate em quase todo mundo. O cara podia ser o Pikachu também, né. Pô, deu vacilação, hein. Olha só o que eu dei vacilação. Se eu coloco o Pikachu, ele vai ter que dar outro Pental Beezer. Ele colocou e aquela skill, ela é de lauchal automático. Então, eu ia ganhar o turno pra dar um Meshplot. Oh, o cara deu slip, mano. Você tá de sacanagem com a minha cara. Tá, vamos ter que pôr o Cotone aqui agora, né. Ó, deu pra entrar o Blizzard. Vamos matar esse cara logo. Dados e Glim. Ó, acertei o Glimp. Eu acho que ela vai dar o Giroteio, se eu não me engano. Porque eu me lembro, eu tô me lembrando desse cara mais ou menos. Eu acho que ele tem uma... Eu acho que ela vai dar o... É isso mesmo, Girobal. Saiu. Eu já lutei contra esse cara. Me lembro desse time. Tá, vamos ver se a gente acha outro cara aqui. Caramba! Deu ruim, hein. Nossa, olha aí. Vamos começar o de Florester. Começou de grau, né. 4.000 de HP não dá. 4.000 de HP eu não dou conta, não. Se brincar é Mega ainda, quer ver? Ai, deu só o Tor de Denso. Será que é Mega? Será que é Mega? Vamos tentar um Ice Spear aqui pra ver. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Nem dei dano. Nossa, vai perder o Grau do Florester trouxa. Não dou conta de ganhar dele, não. Agora ele vai trocar. Cara, olha a ideia desse maluco. O que que se passa? Entregou sim. Ah, eu acho que ele não queria perder o Grau, não. Mas essa eu não vou ganhar, tá, pessoal? Eu nem tô com esperança. Eu acho que ele entrou com o Garibus aqui só pra me debufar. Então eu vou dar outro Shell Smash. Deu o Crash. Caramba! O maluco é forte, mano. Eu tô brincando aqui só por brincar mesmo, viu, galera? Não tem como a gente ganhar isso aqui, não. Ó, paralisei. Nossa, mano. Olha o tantinho. Tantão que o cara me arrancou. Dá um Giga Drink. Nossa. Copou o Scissor, mas não vai resolver muita coisa, não. Dá um Scissor aqui. Eu acho que o Scissor resiste a quase todos os ataques dele. Ó, ainda matei dois. Danoso. Fogo. Nem dá. Ficou o Golem pra tancar esse fogo dele aí. Olha aí. Critou, maluco. Poxa, ele nem pôs do Ganger. Eu acho que o Ganger dele sozinho levar meu time inteiro. Eu acho. E nem pôs do Ganger. Você tem Ganger? Ou eu tô confundindo? Nossa, falta de... Olha o Slash, então. Hyper Voice. É, eu achei que ele ia me levar mais rápido esse Charizard aí. Sobrou quem? Pede aí, tem Ganger sim. Tem um Ganger de skin. Eu acho que o Ganger era o mais forte no time dele. Suspeito. Ele nem colocou, mas eu tenho quase certeza. Porque esses caras que tem Ganger, normalmente é aqueles mais focas. Vamos descobrir. Ela errou. Que zoado, mano. Ele errou o ataque, vocês viram? Doideira. Errou de novo. Uh, uai. Põe o Ganger aí pra gente ver. Eu tô curioso pra ver esse Ganger dele. Eu acho que o Ganger dele é forte. Ah, colocou Grau, daí não dá, não. Vou dar o X-Seasor aqui, mas... Olha, levei um Earthquake. Olha, resisti a um ataque dele ainda. Aí, dessa vez, ele nem tentou bufar. Eu acho que ele descrençou, né? Porque ele deixa mais fácil. Olha, 72. Eu durei muito. Durei muito. Tá, pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu ia fazer um vídeo especial sobre isso, mas eu acho que... Nem precisa. Só pra explicar pra vocês como funciona o sistema do PVP. Eles atualmente estão trabalhando por pontos. Então é aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, por exemplo. Eu tô no Elite Silver 4. Eu vou batalhar com os caras que for da Elite Silver 4. Aqui, ó. Eu tô batalhando com essa galera aqui, ó. Eu batalho com todo mundo daqui. Aqui, ó. Essa galera daqui pra baixo. E alguns pouquinho daqui pra cima. Entendeu? Se eu tô na 4, então vamos supor. Eu pego Elite Silver 3, 2 e 1. E também pego a Elite Bronze 1, 2 e 3. Que é a mais baixinha. Por quê? Porque é o que eu tô. Quando eu mudar pra essa daqui de cima, que é a Glory Gold. Aí eu vou pegar da Glory Gold daqui até lá em cima. Que vai ser a Luxury. E também vou pegar toda a Elite Silver daqui até lá embaixo. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.